Gato é sem maldade Tava olhando sua foto sim Pensando em como ter você pra mim Pensei se curta o momento que eu faço Eu não sei mais prazer, tô aqui Pensei um pouco de maldade Quando eu te vi naquele biquinim Coisa mais linda eu nunca vi Parecia miragem, até confunde as paisagens Menina bonita, prazer tô aqui Eu sou conhecido como Gui MC O que eu tô querendo é te ver sorrir Teu sorriso é linda, é luz que irradia Ô menina bonita, prazer de estar aqui Falei isso de novo, é que eu já me perdi Não me leve a mal, só espero que entenda O que eu mais quero é ser a sua companhia O que eu mais quero é ser a sua companhia E acordar do seu lado todos os dias Todo dia te lembrar o quanto és linda Você é linda, você é linda O que eu mais quero é ser a sua companhia E acordar do seu lado todos os dias E todo dia te lembrar o quanto és linda Coisa linda, 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 linda O que eu mais quero é ser a companhia Obrigado.